Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 15 de outubro de 2013. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias, aqui pela TV Universitária. Todo trabalhador tem o direito de saber o que e quanto recebe, incluindo salário, adicionais e descontos. Quando o contra-cheque não faz todas as informações discriminadas, as pessoas caracterizam-se como salário complexivo, o que é ilegal. Confira na nossa reportagem. Início do mês e o motorista Jari acabou de receber o novo contra-cheque. Depois de verificar se o valor está correto, ele guarda o papel dentro de um envelope. No arquivo pessoal estão os comprovantes salariais dos últimos 15 anos de serviço. Eu considero os contra-cheques como documento, então como tal deve ser guardado. A função do contra-cheque é informar ao trabalhador o valor do salário e os auxílios concedidos pela empresa. Também são detalhados alguns descontos permitidos por lei, como a contribuição previdenciária e o imposto retido na fonte. Você confere o contra-cheque? Todos os itens que tem no contra-cheque, as despesas todas minhas e descontos, e aquilo que vem das minhas remunerações, eu confio em tudo. Nem sempre eu confiro não. Sempre olho, porque eles mandam online para a gente. Então é importante conferir para ver se está correto e garantir que você esteja recebendo o valor adequado com o trabalho que você está realizando. De acordo com o artigo 464 da CLT, o pagamento do salário deve ser efetuado com um recibo e precisa da assinatura do trabalhador. Caso o funcionário seja analfabeto, é preciso confirmar a entrega por meio da impressão digital. Segundo este contador, o mais correto é entregar o contra-cheque antes do pagamento. A boa prática comercial e administrativa ligada ao departamento pessoal, estabelece que o mais discriminado possível deve ser as verbas, os proventos e as deduções. Porque lhe garante a prova daquilo que está sendo pago. E para o funcionário, extremamente necessário, até mesmo para uma conta, um crediário que ele queira fazer, e também para ele ter prova daquilo que é de direito. No caso dos descontos, o que está sendo descontado e tal, para eventuais até reivindicações futuras. O salário e os auxílios vão depender de cada função exercida pelo trabalhador. A lei garante que o empregado saiba sempre o que recebeu e o que foi descontado. Todo valor, por menor que seja, até de um centavo, precisa estar declarado no contra-cheque. Os auxílios mais comuns são a alimentação, transporte, assistência médica e bolsa escola. Há também os adicionais, como insalubridade, periculosidade e função gratificada. É importante o contra-cheque conter também a base de cálculo dos descontos. Este juiz do trabalho de Minas Gerais julgou um processo em que o contra-cheque apresentava apenas o valor final recebido pelo trabalhador. O processo era referente a um motociclista que, além do salário propriamente dito, ele tinha direito a uma alocação de motocicleta. E o empregador pagava apenas um valor mensal de forma englobada, incluindo o salário e o aluguel, o que não é possível. É direito do empregado saber o que recebe, quanto recebe e o motivo pelo qual está recebendo. E é uma garantia também do empregador que tem o contra-cheque como recibo daquilo que efetivamente pagou. Então não se pode incluir parcelas constantes da remuneração em um único pagamento. Quando isso ocorre, caracteriza-se o salário compressivo, que é proibido. Como não havia recibos do aluguel da moto, a empresa teve que fazer o pagamento de todo o tempo que o funcionário trabalhou na empresa. Nesse caso, nós consideramos o procedimento patronal ilícito, conforme entendimento até pacificado pelo TST, na súmula 91, e determinou-se o novo pagamento do aluguel da motocicleta. O governo alterou uma das regras para a concessão do seguro-desemprego. A partir de agora, o trabalhador que solicitar o benefício, a partir da segunda vez, dentro de um período de 10 anos, terá de fazer um curso de qualificação com no mínimo 160 horas para receber o pagamento. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Rodrigo Paulo Silva, que é chefe substituto da sessão de seguro-desemprego do Ministério do Trabalho e Emprego aqui de Uberlândia. Muito obrigado pela presença, Rodrigo. Quer dizer que nós temos uma mudança recente e que já está valendo. A partir de agora, quem obtiver o seguro-desemprego pela segunda vez, tem por obrigação que fazer um curso profissionalizante na área dele, né? Boa noite. Boa noite. Isso mesmo. O trabalhador que estiver requerendo o seguro-desemprego pela segunda vez, dentro de um período de 10 anos, ele é obrigado a participar de um curso de qualificação dentro da área dele. Qual que é o objetivo dessa mudança? O objetivo do governo federal é objetivar que o trabalhador busque a qualificação de emprego, para que ele possa conseguir uma vaga melhor de emprego e que ele possa se manter por mais tempo no mercado de trabalho, sem depender do seguro-desemprego. Ontem mesmo a gente estava entrevistando um outro entrevistado aqui, falando sobre a questão da qualificação, de vagas de qualificação. Hoje em dia, felizmente, no Brasil, sobram empregos e faltam profissionais qualificados. Essa é a maneira que o governo achou para meio que obrigar o trabalhador a fazer algo que ele nem precisava ser obrigado, que é para o bem dele mesmo. É verdade. O governo, com esse objetivo, busca estimular ainda mais o trabalhador a se qualificar, porque as vagas já estão disponíveis, as vagas são gratuitas, mas com isso, vinculando ao seguro-desemprego, é uma forma do governo estimular ainda mais o trabalhador a se qualificar. E como é que funciona isso? A partir do momento que a pessoa sai de uma determinada empresa e dá entrada no seguro-desemprego, como é que é o processo que vocês fazem para que ele faça esse curso profissionalizante? Então, no momento de habilitação no seguro-desemprego, é preenchido o cadastro do trabalhador e, primeiramente, é verificado se há vaga de emprego compatível com a função e salário do trabalhador. Caso não haja uma vaga compatível com o salário e remuneração, então, posteriormente, passa para essa segunda etapa, que passa a verificar se há algum curso disponível para que o trabalhador possa se qualificar. Esse curso é em parceria com o Pronatec, é uma parceria entre o Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação. Então, nesse momento, é verificado, no domicílio do trabalhador, se há uma vaga na função do trabalhador. Caso haja, ele fica obrigado a realizar o curso. Se não tiver a vaga? Se não tiver a vaga, ele pode optar por um outro curso, que não seja a área dele. Isso é facultativo. Se ele não tiver interesse, então ele não deixa de fazer o curso. Se houver o curso na área do trabalhador, ele é obrigado a fazer o curso, se não, o seguro dele é cancelado e ele fica suspenso de requerer o seguro-desemprego por um período de dois anos. Agora, eu gostaria de saber o seguinte, essa mudança já vem surtindo efeito, já existem muitos trabalhadores dando entrada nesses cursos. E eu quero saber se esse curso é o próprio Ministério do Trabalho que dá, é gratuito, ele recebe benefício, como é que é? Então, esse curso é feito em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem. É o Senai, é o Senac, é o Seste Senat. Então, essa rede do Serviço Nacional de Aprendizagem. E o curso é custeado pelo governo federal. O governo, ele dá, além disso, o vale de transporte, auxílio alimentação e todo o material pedagógico durante o curso. Então, o trabalhador recebe o seguro-desemprego e faz esse curso totalmente custeado pelo governo. Ele recebe ainda o vale de transporte, até a questão de alimentação. Auxílio alimentação, o lanche do curso. Não está muito fácil, né? Quer dizer, você vai ficar recebendo o seguro-desemprego, ainda vai estar estudando e ainda recebendo esse benefício. E é importante também dizer que são cursos reconhecidos, são escolas reconhecidas. Está certo. Rodrigo, muito obrigado pela participação. Volte sempre que tiver novidades boas como essa, viu? Um abraço. Previsão do tempo em Minas Gerais pode mudar em parte do estado. E há condições de pancadas de chuva no Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, tempo quente pela manhã, a tarde, dia estável. E a mínima prevista é de 20 graus. A máxima não passa de 31. Confira a previsão em outras cidades mineiras. Em Vazante, tempo quente pela manhã, não deve chover. Mínima de 19 e máxima de 33 graus. Sol com aumento de nuvens pela manhã em Pedrinópolis. Não há previsão de chuva. Mínima de 18 e a máxima de 29 graus. A quarta-feira em Araxá é de dia ensolarado, sem possibilidade de chuva. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Centralina, sol pela manhã, a temperatura varia entre 22 e 32 graus. E depois do intervalo, os óculos escuros deixaram de ser produto dispensável e caíram no gosto da população. A gente volta em instantes. O laboratório do Hospital das Clínicas da UFA é considerado uma referência regional. Com cerca de 150 funcionários e um histórico de mais de um milhão de exames por ano, a administração, funcionários e pacientes comemoram hoje as conquistas, incluindo investimento na modernização e ampliação do setor. Além de Uberlândia, o laboratório atende ainda moradores de outras 30 cidades, do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Dizem que em 2050, 80% da energia do planeta vai ser renovável. As roupas não sujarão mais. Os carros serão todos elétricos. Cachorros não terão mais pulgas. Você não poderá andar. Será uma frase sem sentido. Ah, e é ano de copa. O futuro promete. Eu quero comer bem, me exercitar, ter saúde. Eu quero chegar bem lá. Com as drogas é sempre assim. No começo, tudo parece uma incrível viagem. Mas aí, você vai perdendo o controle, perdendo o controle, cada vez mais. Até que uma hora, você chega ao fim da linha. Ligue e peça ajuda. Você não está sozinho na luta contra as drogas. Governo de Minas. Com duração de 18 meses e com laboratórios modernos e de alta tecnologia, o curso técnico em controle ambiental da UFO tem como objetivo formar profissionais capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFO. O Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da UFO abre as inscrições para bolsistas do Programa Nacional de Pós-Doutorado, CAPES. O prazo é de 1º de outubro a 8 de novembro. As inscrições devem ser feitas somente pelo e-mail ppgcc.ufo.br com os documentos necessários em anexo no formato PDF. Mais informações no telefone 3291-5904. Eles chegaram devagarinho e aos poucos dominaram o mercado. Os óculos escuros deixaram de ser produto dispensável e são pré-requisitos hoje em dia no visual de muita gente. Mas até que ponto eles fazem bem para a saúde dos olhos ou podem ser utilizados sem distinção? É o que você vai saber agora nesta reportagem especial. Ele está no rosto ou na cabeça de muita gente. Tema inclusive de música, os óculos escuros saltam das vitrines das lojas para a realidade. É visto por todos os lados, fora e dentro de ambientes fechados. Engrossa os ganhos de quem vende, dá um look a mais para quem não fica de jeito algum sem eles. Tem óculos de formatos diferentes, cores diferentes. Eu sou meio perua, na verdade, para óculos e gosto muito. Guilherme Finotti é gerente de loja e tem nada mais, nada menos que seis óculos de sol. O motivo de ter tantos modelos? Bom, ele mesmo explica. Ou pelo menos tenta. Hoje em dia, se você for olhar, for observar as pessoas usando, cada um tem um estilo diferente, cada um tem um modelo diferente. Você acaba tendo a curiosidade de ter cada um de um modelo diferente. De olho nesse tipo de consumo, as óticas aproveitam, lançam cores de lentes, armações especiais e vários tamanhos. Modelos que agradam quase todo mundo e que não saem do rosto, independente do dia ou noite. Ah, não é legal? Isso aí é só para tirar uma onda também, né? Fica fashion. Acessório fundamental no guarda-roupa de muita gente, o óculos escuro, protege dos raios ultravioletas do sol. Mas até que ponto as lentes são benéficas para a saúde dos olhos? Segundo este médico, é preciso saber se as lentes têm proteção UVA, UVB e procedência da ótica. Caso contrário, você pode enxergar futuramente vários problemas. O óculos escuro, o óculos solar, ele é extremamente importante na medida que hoje nós temos uma incidência aumentada dos raios ultravioletas, né? Isso já foi bem documentado que tem aumentado ao longo dos anos essa capacidade de penetração dos raios dentro da atmosfera. Então, essa proteção que o óculos fornece, ela é importante porque o raio ultravioleta pode, ao longo de um tempo, promover algumas alterações oculares, tipo a catarata e o mais importante e mais séria, a degeneração macular senil, que é uma alteração do fundo de olho que promove uma perda visual e que não é reversível. Já sobre o uso do acessório apenas para ambientes abertos, esqueça o mito. A indicação primária do óculos é o conforto com a claridade, né? Agora, se esse conforto se estende também para ambientes fechados, extremamente iluminados, shopping, por exemplo, ali, a intensidade de iluminação dali é quase que uma iluminação de dia. Então, a pessoa pode estar utilizando esse óculos também em ambiente fechado, mas onde tem uma quantidade de luz grande. E hoje é o Dia Mundial de Lavagem das Mãos. E mesmo que muitas pessoas não sabem, este dia é comemorado desde 2008 em mais de 60 países. Para falar da importância de higienizar as mãos, eu converso agora com a Sebastiana Silva Sabino, que é a enfermeira-chefe do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital de Clínicas da UFA. Ou seja, trabalha todos os dias nesse ambiente. Sebastiana, realmente, algo tão simples pode realmente evitar muitos problemas, ainda mais no ambiente como que você trabalha. Lavar as mãos. Boa noite. É desse jeito mesmo? Boa noite, Kelson. É desse jeito mesmo. É extremamente importante que a gente crie o hábito e pratique a higienização das mãos. E principalmente no ambiente hospitalar. Pois é, no dia a dia. Vamos partir para o dia a dia mesmo. Depois a gente vai lá para o hospital, que é mais complicado, que tem que ser realmente higienizado as mãos. Mas no dia a dia. As pessoas não lavam as mãos nem para, às vezes, para comer, né? Esquecem de lavar a mão. No dia a dia, Kelson, as pessoas precisam se atentar que as mãos são os veículos que podem acumular micróbios ou bactérias, podem veicular. E esses micro-organismos podem ser transmitidos para os alimentos, para os objetos que a gente manipula no dia a dia e, consequentemente, serem transmitidos. Quando você põe a mão na boca, na mucosa oral, ou quando você mexe numa pele lesada, esses micro-organismos que estão temporariamente nas mãos podem ser transmitidos para esses locais, causando infecções. Existe um número de vezes para lavar a mão? Ou é toda hora que você pega alguma coisa suja? Porque também, pelo contrário, tem gente que é aficionada, lava a mão toda hora e aí até os dermatologistas falam que não pode porque dá escamação, aquela coisa toda. Tem um número correto? Se você tiver... Geralmente, existem os momentos fundamentais que você tem que lavar as mãos antes dos alimentos, após. Antes e após ir ao banheiro, antes de manipular, antes de entrar no quarto de pessoa acamada. Existem esses momentos que são fundamentais. Mas é importante que as mãos sejam lavadas toda vez que tiver sujidade visível. E se não tiver sujidade visível, você pode higienizá-las com preparações alcoólicas. Agora, lá no hospital, por exemplo, você trabalha lá, já me falou, só no HC, são 15 anos que você trabalha lá. Sim. Lá é rígido. Tem vocês que são enfermeiras, vocês têm que lavar a mão mesmo. Sim. Porque senão podem ter infecções hospitalares. O hospital, né? O ambiente... As bactérias... É um ambiente de micro-organismos. E por conta dessa, já dessa especificidade, é fundamental que a equipe de saúde e a comunidade hospitalar crie o hábito de higienizar as mãos. Tem momentos que são fundamentais. E em todo, durante o turno de trabalho, é necessário que a gente higienize as mãos. Conforme eu já disse, né? Com soluções alcoólicas, se não tiver sujidade visível, e se sujidade grosseira visível, a gente vai lavar as mãos com água e sabonete. Eu estou vendo o folheto que você trouxe, que a gente até mostrou um pouquinho, Sebastiana, que fala, dá o passo a passo de como lavar as mãos. Às vezes o passo a passo aqui, a gente falando um por um, é até mais complicado. Mas mostra pra gente como é que deveria ser a lavação certa de mãos. Sim. São dez passos, onze passos que a gente considera... São dez na lavagem, mais um que a gente vai secar as mãos. É fundamental que retire todos os adornos. Anéis, pulseiras, relógios, pra não dificultar a higienização das mãos. Retirou, você vai molhar as mãos, né? E colocar uma quantidade suficiente de antisséptico, ou de sabão, ou do antisséptico, se for um setor, por exemplo, uma terapia intensiva, e vai fazer os passos da lavagem de mãos. Lave as palmas, né? Lave entre os dedos, Lave dorso das mãos, uma depois a outra, Lave polegares, né? Lave leitos ungueais, tá? E vai... Lave o dorso das mãos, né? E vai... Vai fazer o enxague. Então, em posse disso, você faz o enxague nessa posição e vai secar as mãos com papel toalha. Acabando esse processo, você vai descartar papel toalha no recipiente adequado. Tá certo. O importante é lavar sempre as mãos. Sempre as mãos. Querida, muito obrigado pela participação, obrigado pelas dicas. Nosso tempo, infelizmente, acabou, mas obrigado por nos ensinar a lavar corretamente as mãos. É extremamente importante essa nossa presença, essa nossa participação para a gente criar o hábito de higienizar as mãos. Porque mãos limpas são mãos seguras. Tá certo. Muito obrigado, viu? Um abraço, Sebastiana. Terça-feira de oportunidades é o quadro Mercado de Trabalho. Então, confira algumas vagas disponíveis em Uberlândia. Vaga para Supervisor de Serviços Gerais. É preciso ter curso superior completo e experiência na área. O salário é de R$ 1.431,00, mais benefícios. Vaga também para auxiliar administrativo com curso superior na área. É necessário experiência e conhecimentos específicos. O salário é de R$ 1.085,00, mais benefícios. Vaga para gerente comercial. O candidato deve ter experiência comprovada e segundo grau completo. O salário é de R$ 1.500,00, mais comissão. E oportunidade também para auxiliar de produção com experiência. O salário é de R$ 900,00, mais benefícios. E daqui a pouco, o Parque do Sabiá faz aniversário e um dos presentes é um concurso de fotografias. A gente volta já. Com o programa Ciências Sem Fronteiras, o Brasil investe cada vez mais na formação de profissionais com padrão de excelência internacional. E pelo Enem, seleciona os melhores estudantes do Brasil para as melhores universidades do mundo. Porque o que move e muda o mundo é o conhecimento. Até 2015, o Ciências Sem Fronteiras vai atender a 101 mil bolsistas. E você pode se inscrever para bolsas de graduação em universidades de nove países. Acesse as chamadas no site www.cienciassemfronteiras.gov.br O Brasil tem muitos planos para o futuro. E você, tem alguma ideia para o Brasil? Ministério da Educação. Governo Federal. Eu devia ter trocado os andares, mas a obra não podia parar. Eu devia ter verificado melhor os tucos. Estava chovendo muito. A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta. Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho. O trânsito mata mais de 40 mil brasileiros todos os anos. Quando o trânsito mata, tira de sua vítima tudo o que ela teve, tudo o que ela tem e tudo o que ainda poderia ter. Quanto futuro o Brasil não está deixando de viver. Consciência no Trânsito. Um pacto pela vida. O Programa de Pós-Graduação em Letras do Instituto de Letras e Linguísticas da Universidade Federal de Uberlândia está com as inscrições abertas para o processo de seleção 2014-1 do Mestrado Acadêmico em Teoria Literária. São oferecidas 40 vagas. As inscrições começaram no dia 2 de setembro e terminam no dia 11 de novembro de 2013. O edital completo está disponível em www.pgletras.ilel.ufo.br O Parque do Sabiá faz aniversário e um dos presentes é um concurso de fotografias destinado a quem frequenta o local. A repórter Fabiane Silva tem mais detalhes. O lazer e o esporte em um clique no Sabiá. Esse é o tema do concurso que vai homenagear o Parque do Sabiá. Mais informações, eu converso agora com a Deviane Souza, que é assessora da Futel. Homenagem ao parque faz aniversário, Deviane? Correto, isso mesmo. A proposta do aniversário do parque esse ano é promover aos fotógrafos amadores um olhar diferente aqui no Parque do Sabiá. O que seria? Nós temos hoje aqui no Parque do Sabiá diariamente em torno de 10 mil pessoas que vêm aqui desfrutar do parque com a família para atividade física. Então essa é a proposta desse concurso de fotografias. As inscrições já começaram? Sim, estão abertas, vão até o dia 31 aqui mesmo no Parque do Sabiá. Foram definidas as câmaras que poderão ser usadas nesse concurso? Que maneira a população poderá participar das fotos? tirando as fotos? Olha, será... Nós iremos receber as fotografias de fotógrafos amadores, tá? Essa é a ideia de ser fotógrafos amadores aqui da cidade de Berlândia. A pessoa vai trazer a fotografia impressa e vai preencher aqui na hora uma ficha de inscrição. O que vai ser avaliado aí? A paisagem, a foto, o olhar diferente no caso desse fotógrafo que também utiliza o Parque do Sabiá? Isso, nós avaliaremos a questão do esporte e o lazer. Já foi feita em edições anteriores a beleza do Parque do Sabiá. Essa, a proposta, é o lazer e o esporte, que é o que o parque proporciona aos usuários e aos frequentadores. E tem premiação. Premiação, primeiro, segundo e terceiro lugar. Ok, obrigada pelas informações. Muito obrigado pelas informações deste concurso, Fabiane. E duas alunas do projeto Xadrez na UFO foram as campeãs do Aberto do Brasil de São Sebastião do Paraíso. Apesar da pouca idade, as meninas estão entre as melhores da modalidade. A partida de xadrez entre as irmãs campeãs é comemorativa do resultado na última competição. A Leslie é campeã geral feminino e a Amy, campeã sub-10, com apenas 9 anos de idade. O xadrez para elas já se tornou um lazer. O xadrez melhora as minhas notas na escola, ajuda na memória, a gente consegue resolver melhor os problemas de lógica, matemática. E com o xadrez dá para ter novos amigos. Tenho amigos que foram para a Turquia. Resultado que enche de orgulho o pai das meninas. Ele conta que o jogo trouxe uma série de benefícios para elas. As filhas hoje têm maior poder de concentração, mais disciplina nas atividades e melhor rendimento na escola. O conhecimento deles foi cada vez melhor. Elas na escola tiveram um bom rendimento. A pequena também passou a se interessar. Todas as atividades, viajar para outra cidade, para um torneio, elas gostam de viajar, então trazem trofeio, motivam elas. Leslie e Amy estão no projeto xadrez na UFO há dois anos. O coordenador conta que elas já se tornaram grandes incentivadoras para quem está começando na prática do jogo. O xadrez na UFO é aberto a toda a comunidade, tanto para os experientes, quanto para quem quer aprender desde o início. O espírito do projeto é um espírito de inclusão. Nós queremos abraçar todas as pessoas que têm interesse em aprender xadrez. Desde criança, aos mais velhos, universitário, comunidade externa. Então é um espaço aberto para todos mesmo. E o nosso TVU Notícias de hoje fica por aqui. E neste encerramento do nosso telejornal, eu quero desejar a todos os professores que estão nos assistindo um feliz dia do professor. Lembrando que não é só hoje que é o seu dia. Para mim, é todo dia. É o dia do professor. Então, parabéns a todos vocês que se empenham, e muito, para garantir uma boa educação neste país. Continuem o trabalho de vocês, da melhor forma que vocês o fazem. Um abraço a todos vocês. A gente volta amanhã, quarta-feira, às seis e meia da noite. Muito obrigado pela audiência. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Tchau.